Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Bem-vindos a minha casa! Hoje vamos fazer um safari! Obrigado! O safari é uma viagem exploradora a um lugar distante E hoje estamos procurando uma coisa muito especial! Será que ela é branca e preta? Ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem? Eu duvido muito mesmo que não passe de sangue É amor! Ela é esperta, divertida e... Bonita! Ela é belíssima! Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa! E um sorriso... E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor O mesmo de ter um nome... E abrir os meus olhos... Doutor é menino! É, eu sei! É menino! Puxa vida é menino! 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 Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Eu vou ser pai Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Júnior Que coisa, daqui a uns dias vamos ser pais É Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Eu vi isso, Durão Não, não, o último dinossauro bateu a pata no meu olho e... Tá legal, eu não sou feito de pedra Eu sou o milagre da vida Eu sou mamãe Milagre da criação Ai, mas que coisinha mais fofa, que coisinha Com Deus, sim, eu quero trazer Pois ele que em mim Nascer As crianças As crianças Ocupam um lugar Muito especial Muito especial Mas ele é um magracinho Olá, fofinho Ana, fofinho Não, não tem um amor Música Não, ser pai dá muito trabalho Cadê o bebê? Que coisa mais linda! O garoto é legal! O garoto é legal! O garoto é legal! Mãe! Está bagunçando minha juba! O garoto é legal! Quer amar assim, querer alguém tão bem, mais do que quero a mim, meu filho você tem! Ele é tão grande, bonitão e grande! O garoto é legal! 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 Do meu meu amigo. Olha só, nosso garotinho está crescendo. Se inscreva no canal. E é a única coisa que a gente faz com a gente quando a gente morre. Especialistas dizem que a gente deve deixar as crianças comerem o que quiserem. Música... Bom, pelo menos você continua bonita. Tchau, tchau. 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 Tchau.